E aí galera, tô aqui com esse X600 ó, bacana, mostrar pra vocês aqui os ritmos aqui do meu amigo Emanuel Samples ó, ritmos bacana aí ó, show de bola, tô só com uma mão aqui, mas dá pra mostrar pra vocês ó, tem todo bicho aí, arrasta pé, São João, Arrocha Banda, Arrochadeira, Baião, Bando do Brasil, Bando do Gato Preto Brega Arrochado, Delbana, DJ Ijo, Alimbo Quembel, tem forró e piseiro, tem de tudo aí viu ó, enchiado bom mesmo, colocar um aqui, um piseiro bacana aqui pra vocês ó, piseiro massa aqui do massinho sensação ó, show de bola ó Show de bola, tô só com uma mão, não dá pra tocar aqui não, mas bacana demais o ritmo dele viu Tchau